TSE nega o pedido do PT para retirar do ar canal que associa Lula ao PSC. Cidade de São Paulo, Brasília, Distrito Federal, UOL, Folha Press. A ministra Maria Cláudia Buccianeri, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, negou o pedido da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, tirado o site Lulaflix do ar. O site foi criado em 30 de agosto e traz a mensagem Conheça a Verdade sobre o Presidiário. Na avaliação da magistrada genérica, a afirmação de que os conteúdos do site sejam ilegais. O site é impulsionado pela campanha do presidente Jair Bolsonaro, PL. Afasto a plausividade jurídica da pretensão de derrubada de um canal inteiro da plataforma YouTube a partir da genérica afirmação de que todo o conteúdo ali postado impugnado de forma meramente exemplificativa, seria ilegal, a ponto de excepcionalizar a regra geral de atuação sempre cirúrgica do debate eleitoral, escreveu a magistrada. A ação que deu origem à decisão, o partido alegou que o site traz comprovadas fake news sobre o ex-presidente e finalidade única e exclusiva de divulgar propaganda eleitoral negativa contra Luiz Inácio Lula da Silva. Desta vez, os petistas alegaram que há um verdadeiro buffer de fake news e que as matérias são antigas e, por isso, são descontextualizadas. Ante o vastidão de vídeos montados para ofender o candidato Luiz Inácio Lula da Silva e desinformar os editores não mais que uma mera maestralha suficiente para escancarar a danosidade que a manutenção de tal canal carreia. Entre as fake news e Bolsonaro, o site está a que associa Lula ao PCC. A bem da verdade, todas as publicações do site, sem exceção, realizam propaganda negativa contra o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, o conteúdo de cada uma das portagens nas páginas impulsionada pelo adversário direto do candidato à colegação Brasil da Esperança é movido pelo Estratégia Gema de distorcer eventos ou descontextualizar informações para sustentar críticas infundadas ao ex-presidente Lula, afirmou os advogados Cristiano, Zanin e Ângelo Ferraro. Ontem, a colegação do PT assonou o TSE pela quarta vez contra publicações em que Bolsonaro e seus apoiadores associam à imagem do petista facção criminosa. Em decisão sobre o tema, em 2 de outubro, dada a votação no primeiro turno, Alexandre de Moraes, presidente da Corte Eleitoral, julgou que conteúdos que deveriam de um suposto áudio de um líder do PCC foram gravemente descontextualizados. Transcrições de atos atribuídos ao chefão da facção foram noticiadas em reportagens veiculadas no sábado primeiro pelo portal O Antagonista, assessorado por Moraes, no sábado dia 8. Bolsonaro publicou em rede social que Marcos William Erbaz Camacho ou Marcola confessa que Lula é melhor para o crime organizado a partir de um áudio não verificável. Também escreveu no Twitter que apoio maciço de presos e de chefe de facção ao Lula não é mera admiração. Eles sabem que o PT do poder representa a vida boa para o crime. É essa a fórmula perfeita para a violência voltar a crescer porque bandido só respeita o que teme. A boligação de Lula pede aplicação de multa de R$ 60 mil contra Bolsonaro sob avaliação de que houve descumprimento da decisão liminar de Moraes na semana passada, imediata remoção de quatro posts dele no Twitter sobre perda de multa diária, a reiteração de ordem da abstenção a Bolsonaro de realizar novas publicações e um compartilhamento do assunto sobre perda de multa de R$ 30 mil. Jair Messias Bolsonaro possui conhecimento que esta Corte Superior Eleitoral já escrutinou o tema em outras oportunidades e que se trata de desinformação afirmado o advogado na representação que entende que Bolsonaro está descumprindo ordens de Moraes. E aí Obrigado.